e aí galera tudo certo tudo beleza com vocês bem vindos ao canal viver games hoje eu tô aí no watchdogs 2 dando continuação nas nossas missões principais né então vamos dar uma olhadinha rápida né no qual é a nossa próxima missão vamos chegar aqui app do deadsec e a nossa próxima missão vai ser lucros falsos já está marcado ali vamos chegar lá e vai da frente eu que é de fs é só deixar aqui do lado como de costume ele sempre vai desaparecer né mas tudo bem franco sai a gente tem um pouco o posto não podia ter falado a beleza vamos ver qual é a moral dessa missão aqui nunca vou gostar dessa entrada na porta a new dawn tá querendo sair na porrada com a gente eles tiraram nosso vídeo de recrutamento de todas as redes sociais e ameaçaram processar quem recolocar na rede perderemos muitos seguidores assim retirado por a copyright saco isso é muito mais do que chato é uma declaração de guerra não vão me censurar o anil down é um golpe do caralho gente rica jogando dinheiro fora para entrar numa porra de um círculo social elitista pode ser uma boa pra gente é só vai ficar do lado desses escrotos quem já for membro a gente vai desentupir o cano dessa igreja de merda como assim desentupir fazer coisas não muito gentis na bunda deles josh ah eles não gostam que a gente usa imagens daquele puto vendido o jimmy cisco então vamos começar com ele é o porta-voz mais famoso deles mas é mas é o jimmy cisco tipo quando eu era moleque usava os óculos do cisco a gola levantada até sabia as falas de open room isso eu também tenho até a lancheira novinha em folha ou não qualquer ou menos o cisco olha só deve ter um outro jeito né não sei lá ele tá por aqui filmando o cyber driver eu tava pensando de repente a gente conversa com ele fode a relação dele com o anil down e vai que ele volta a ser menos babaca aí vou poder voltar a usar a camiseta do cisco sem me sentir mal isso aí você disse desentupir cano mas como assim a gente vai mexer no ok ok então a gente foca no cisco a new down tem registros de suas celebridades contratadas a gente vai no centro aqui na área entra lá e acha o arquivo dele todo mundo top sim dentro vou reunir o pessoal daqui e encontro vocês lá bora desentupir uns canos aí ouviram o cara desentupir dead set por muito tempo predadores têm vitimados fracos e oprimidos sob o pretexto da religião a igreja new down é uma fraude os cargos são definidos pelas contribuições financeiras a lealdade é comprada com chantagem e medo eles acham que são intocáveis mas isso vai mudar o dead set vai revelar os segredos e a verdadeira proposta da new down nos ajude pegue uma máscara e proteste num centro de recrutamento coloque na rede o que pensa sobre os líderes deles junte-se a nós no envio desta mensagem já chega o dead set vai revelar a verdade faça dela o que quiser e bom tá aí a nossa missão pelo que eu entendi vamos invadir uma reunião da new down então simbora e aí cheguei aqui na reunião da new down vou dar um jeito agora de ver o que que eu tenho pra fazer deixar nossa caranga aqui e vamos ver o que que tá rolando tá tudo bem compre iluminação custa só no dinheiro compre iluminação custa só no dinheiro um dinheirão é você vai entrar lá e dá uma olhada ou ah é até botei minha roupa de igreja boa compre iluminação custa só um dinheirão beleza 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 vou ver o que eu descubro sobre o sisca estamos indo para a guerra com esses putos preciso de qualquer coisa a respeita que encontrar se quisermos arrumar seguidores temos que criar muita confusão não dá pra inventar alguma coisa bom vocês ouviram tudo que o dead sack já fez vai ser considerado mentira relaxa eles já fizeram a merda agora é só achar a cueca suja lá vem o marcos com suas metáforas nojentas aí eu tento agradar tá primeiro vamos dar uma boa olhada dentro pra ver o que que eu acho eita tá cheio de guardinha cheio cheio de guardinha muito bem muito bem ali deve ser uma câmera né aham cara como eu faço pra hackear aquilo ali é tá atrás eu vou ter que entrar usando aquilo mesmo ah beleza bom tá visto gente mais um guarda tá vamos voltar lá pra fora que eu tive uma ideia vamos deixar aqui vai subir e ao mesmo tempo descendo de drone aonde é que tá o troço Peguei. Controla aqui. Sobe. Perfeito. Acho que vai dar certo, hein? Hein, gurizada? Acho que isso vai dar certo. Perfeito. Perfeito. Ok. Agora vamos usar nossa armadilha para fazer barulho. Ali, ó. O que foi isso? É, você ouviu isso? Mas como é que eu faço isso? Vamos estomar o Jack e usar como modelo para os pagamentos espensais. Enviaremos os fogulares para você. É, você ouviu isso? Intruso! Aqui! Ah! Intruso! Comunicamos que... Droga! Não deu certo, não! Eita! Botão completamente errado. Nada a ver. É, agora não tem jeito. Vou ter que partir para a briga. Putz, eu não tenho uma arma decente, não? Não, eu tenho uma K. Os caras estão atirando em mim! Ah, vamos tocar fogo! Comprar um abrigo! Se entrega! Não tem lucro! Acertei! 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 Cadê o cara? Ah, velho! Eu não vi o maluco ali! Como é que pode? Tá, eu já estou de novo aqui na parte de cima. Ah, eu já peguei a escadinha ali, né? Já... Escadinha não! Aquele andame ali, já botei ali. Agora tem que dar certo! Não posso falhar de novo nisso aqui! Guarda de novo! Vai, 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 vai! Ai, deu! Cheguei aqui! Agora tem que dar certo! Beleza! Agora cadê os guardas? Estão circulando ali por cima! Eu vou pegar... A minha pistola! Abre a porta! Eu vou ter que pegar guarda por guarda... O mais tranquilo possível! Tá, eu tenho ali o guarda vindo, ó! Agora eu acho que vai dar certo! Vou me esconder! E... Pega a granada... Joga! E... Faz barulho! Isso aí! Fecha a porta! O que foi isso? E tranca! E corre pra cima! Perfeito! Agora deu! E ninguém veio porque tá trancada! Fechou! Era isso que eu precisava! Agora a gente abre! Pega esse cara aqui! E o outro tá lá na ponta! Vai, 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 vai! Vambora, vambora, vambora! Que agora tá dando certo! Modo stealth total! Você ouviu isso? Não, ninguém ouviu nada! Ninguém ouviu nada! Vai, 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 vai! E se ele ver o corpo, eu tô muito ferrado! Tá subindo mais um guarda! Vai, tia! Caraca! Essa missão tá complicada! Mas consegui fazer ela no stealth! Vai dar certo! Vai dar certo! Só não posso me apressar! Mas consegui fazer ela no stealth! Tô... Preciso não pegar o que eu wanto! Vamos partir daqui! Preciso não pegar o que eu quero para a frente! É tudo mesmo! O que eu quero pedir a frente? Não, não sei se você não pegar o que eu quero! Café... O que eu quero pedir a frente? É! Preciso não pegar o que eu quero para a frente! Eu quero ir à frente! O carro elétrico é chata! Agora vou seguir a frente da frente! Ai, caraca. Sai da frente. Atropelei a tia sem querer. Mas beleza, conseguimos. Cumprimos a missão. Agora é só esperar eles me ligarem. Aí, a ligação, né? Galera, eu acho que a gente pode usar o cisco. O cara tá enrolado com a igreja. Tão até planejando uma avaliação de emergência. Avaliação. Querem a grana dele? É claro que querem, mas isso é outra coisa. Eles se vestem com esses aparelhos eletrônicos idiotas e brincam de psiquiatra. Babaquice do caralho. O Cisca tá esperando um avaliador. Mas eu é que vou aparecer lá. Tá falando sério? Você vai improvisar? Pode crer. Primeiro, eu tenho que atrasar o avaliador de verdade. Ele vai receber uma ligação do Jimmy Cisca. Boa! Galera, vocês têm que ver ele imitando o Jimmy Cisca. É ridículo! Não tenho tempo pra isso. Até mais. Bom, tá feito. Opa, peraí que ainda tem mais coisa. Jason, disseram que você vem pra uma avaliação hoje? Jimmy! Sim. Sim, eu já tava de saída. Como estão as coisas? Nada bem. Eu acho que eu comi mais empanada do que devia. O meu estômago tá meio zoado pra uma sessão agora. Se é que você me entende. Sim. Ah, tá. Tô entendendo. Diarreia daquelas, mesmo. Sei. Eu entendo. Podemos remarcar? É, é melhor mesmo. Eu tomei uns remédios agora mesmo. Eu te ligo assim que melhorar, prometo. Tá bom? Sem problemas. Vê se melhora aí, viu, Jimmy? Pode deixar. Beleza. Então agora sim, missão cumprida. Próxima parada, eu acho que é encontrar... É, entrevista de Jimmy Cisca. Nós vamos encontrar ele e fazer a entrevista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.